Odeira, odeira, odeira Odeira, odeira Odeira, odeira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 neverá! Oh, 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 neverá! Oh, 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 neverá! Que de la luz a mim tem um ar e espetar Na venida de Cristo quando é maestra De que a minha voz está atingindo para Que você tem um ar e todo ojo de verdade Que de la luz a mim tem um ar e todo ojo de verdade Na venida de Cristo Que de la luz a mim tem um ar e todo ojo de verdade Glória a Deus a Deus, todos ojo de verdade